A CIDADE NO BRASIL Uma das referências que nós encontramos na Bíblia é o facto de Jesus ter sido tentado no deserto. E, de acordo com a tradição, este monte terá sido, de facto, tradicionalmente aquele que se considera como sendo local. Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo, jejuou durante quarenta dias e quarenta noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pão. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à Cidade Santa, colocando-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, dará a teu respeito ordens aos teus anjos, eles sustentar-te-ão nas suas mãos, para que os teus pés não se firam nalguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em seguida, o diabo conduziu-lhe a um monte muito alto e, mostrando-lhe todos os reinos do mundo, com a sua glória, disse-lhe, tudo isto te darei, se por o estrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus, vai-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou-o e chegaram os anjos e serviram-no. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. E que esta oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui em Jericó, junto do monte das tentações, que seja também para nós motivo para nós darmos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ok. Tenham presente que era lugar de paz obrigatório. Jesus vinha da Galileia, portanto de Nazaret, passava por Jericó e daqui subia a Jerusalém. Estamos a 40 quilômetros de Jerusalém. Nós encontramos a 330 metros de baixo do nível do mar, Jerusalém é a 329. Tem que subir a Jerusalém. Subia a Tebetânia, onde moravam Lázaro, Maria e Mar. E daí passava seu tempo no Monte das Oliveiras, cruzava o torrente de Cedroni e por a Porta Dourada entrava ao Pátio do Tempo. Mas lugar obrigatório, passava por aqui. Aqui também por um seco. E agora vamos voltar ao ônibus e ir a ver esse sicômoro, o Figueira Brava, onde Saqueo, com a multidão rodeando a Jesus, Saqueo era de pouca estatura. Se subiu a Figueira Brava para ver de perto a Jesus e o que aconteceu. Vamos ler isso. Ok. Voltamos ao ônibus. Tchau.